Foram dois dias de shows. O padre cantou sucessos do samba. No repertório, 25 músicas que são tradição entre os sambistas e que há vários anos estão na boca do povo. As canções emocionaram o público. Analisar esse sonho porque esse sonho não é apenas meu, mas é um sonho de muita gente que acredita na arte, na cultura e acredita que é possível utilizar a fé para levar um pouco de alegria para as pessoas e falar que Deus é alegria, Deus é entusiasmo, Deus é festa. Excelente, fantástico o show. Gostou demais. Parabéns, Padre Inglês, o senhor é o máximo. Durante as duas horas de espetáculo, o padre trocava de figurino e tinha apoio de uma equipe pronta para ajudar. Tudo para não deixar o samba morrer. E quem não gosta de samba... Quem não gosta de samba, bom sujeito não é na canção. Mas eu tenho certeza que quando o samba é cantado com a alma, com conteúdo, o samba agradará todos os corações. O show também contou com a participação de outros cantores de Caratinga. Mas a grande atração da noite foi mesmo o padre, que encantou o público com muita animação e músicas cantadas com a alma. Perfeito com a alma, coração. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele faz para Deus e para o povo. Para o padre Pop, o show tem a bênção de Deus e poderia ter o Papa Francisco na plateia. Acredito que o Papa me daria um abraço e diria como um bom argentino, Mi hermano, continue! Lleve a alegria de Deus para a gente! Essa rosa, que eu vou ficar, um mil ovo espirando, minha escola que tem o reino do mundo.